A gente está na Semana Nacional de Combate à Pirataria, mas apesar dos esforços, o crime ainda é bem comum e causa, claro, muitos prejuízos. Só no ano passado, o contrabando gerou um prejuízo de aproximadamente 145 bilhões de reais em perdas de arrecadação tributária e faturamento das indústrias. Isso sem falar, gente, no desemprego na indústria nacional e também o risco à saúde e segurança dos consumidores. Como resistir a um pedido assim? A tia até tentou convencer, mas não tem jeito. O chororô está engatilhado caso os brinquedos que esses pequenos consumidores desejam demorem a chegar. Rafa, o que você tanto está pedindo para a tia que eu não escutei direito? Celular. O que você mais quer de presente? Beyblade. O que é Beyblade? Pião. Pois a criançada sabe bem o que quer. Tem boneca famosa que custa o olho da cara. Tem uma boneca lá... Que faz xixi. Isso, que faz xixi. E você vê a mesma boneca que não vai ser original, mas também mais assim, que represente uma economia. Você compra? Dependendo, se fazer o mesmo efeito da que ela quer, eu compro. Agora, experimenta dar uma réplica. Eu quero uma LOL. Me explica, o que é a LOL? Uma LOL é uma boneca que pode ser de muitas coisas. E quanto é que custa uma LOL? Quase 200 reais. Você está pedindo brincadeira? É. Dependendo do lugar, 189, 190, 200 e para ir para cima, dependendo. Você sabe que tem uma LOL mais barata, né? É, mas é daquelas redondinhas que ela não quer. Então a senhora não quer a LOL diferente, é mais baratinha, não? Não. Você sabe ver a diferença? Eu sei. Mesmo que o desejo seja pelo produto original, o comércio popular oferece outras opções. É um paraíso dos produtos piratas. Tênis, camisetas, bonés, bolsas das marcas mais famosas, mais falsas. E não é apenas no camelódromo que encontramos esse tipo de produto. Eles estão espalhados e podem enganar até os olhos mais treinados, porque estão cada vez mais fiéis às originais. Os números são alarmantes. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a pirataria e o contrabando geraram um prejuízo de mais de 145 bilhões de reais ao país em perdas de arrecadação tributária no ano passado. No ano de 2017, foram destruídos 3.400 toneladas desses produtos pirateados, que realmente são produtos que não podem ser de destinação legal. Quais são as destinações legais? Seria o leilão e a destinação para uma entidade pública ou o próprio aproveitamento pelos órgãos da incorporação ao patrimônio da União. E o percentual de brasileiros que recorrem ao mercado informal é elevado. 75% dos brasileiros admitem que adquirem os produtos com alguma frequência. Para o PROCON, os consumidores ainda não perceberam as consequências negativas. Esses produtos representam riscos, não só econômicos, como também a saúde e a segurança. Principalmente quando envolve brinquedos e outros produtos que possam afetar a saúde. Esses produtos, no caso, dificilmente você vai conseguir uma garantia ou uma assistência técnica na hora de reclamar. Se houver algum problema com esses produtos, além disso, os riscos. Porque a fabricação, a produção desses produtos não são controladas por nenhum órgão. Quem vende produto pirata comete crime. Quem compra, financia pirataria. Uma pessoa que está comprando esses produtos, na verdade, ela está deixando de pagar os tributos devidos. E também está havendo a concorrência desleal, tirando do mercado de trabalho alguns postos de trabalho também. Exatamente isso. Todo mundo acaba pagando essa conta.